Olá, sou o Eder Campos, diretor de clientes e inovação da Equalcaneamento, uma das empresas criadas na Top 100 Open Corp de 2020. Para nós, é um dia de muito orgulho estar entre as empresas brasileiras que mais atuam com a inovação aberta. Mais do que um orgulho, é uma clareza de que estamos no caminho certo, estamos com a atitude correta de inovar, abraçando exatamente essa mentalidade de fazer diferente como um caminho para ser melhor. Isso diz muito do nosso compromisso e o estar no ranking nos ajuda muito a ter a visibilidade do ecossistema e tem todo um compromisso nosso com o ecossistema para que a gente consiga fortalecer cada vez mais as inovações em torno da nossa indústria, em torno da causa da água como serviço.